E aí, Aline, bora começar mais um campo... Que salada é essa? Ai, Miguel, eu tô num dilema aqui. Eu tô fazendo uma pesquisa de arte pra um filme de uma amiga sobre transgêneros. Só que a questão é como transformar essas frutas em outras frutas. Posso te ajudar? Por favor. Quem sabe a gente pega esse limão e junta com essa laranja, ó. Ou então, sei lá, essa maçã com essa tangerina. Não, é uma combinação linda, mas eu não sei, parece que tem alguma coisa que não se encaixa. Eu não sei o que que tá pegando. Não tem que ser uma outra fruta? Não, tem que ser a mesma fruta, só que com outro corpo. Ah, então sei. Olha só. E se a gente pode juntar duas metades iguais e costurar com essa linha vermelha aqui? Ó, você pega aqui, coloca, sai lá do outro lado. Deixa eu puxar aqui. Pronto, mais uma. E deixar que pouco a pouco essa identidade se transforme no que quer que seja. Pronto, aqui está. Perfeito, Miguel. Olha, eu adoro quando alguém consegue expressar os meus pensamentos. Pelo que eu entendi, Aline, esse é o X da questão. Você tem um corpo que não se encaixa com a sua essência e fica lutando o tempo todo contra esse corpo. Sim, é exatamente por aí. Campos em Ação de hoje apresenta o vídeo Transgêneros, a vida além da identidade. Documentário realizado pelos alunos da IMB Morumbi. Bora conferir? Bora. Ficou legal? Agora a gente tem que fazer mais. Bora. Às vezes eu sinto como se eu não tivesse encaixado no grupo. Porque eu estava com medo. O povo me chamava de sapatão. De transição de sexo. Eu me considerava gay. Quem sabia? Era tipo um segredo. Eu me sentia diferente. Em relação ao meu corpo, eu sinto que ele está errado. Eu sou heterossexual. Eu sou mulher. Eu passei a me identificar com o sexo masculino, pelo que eu consigo me lembrar desde meus quatro anos de idade, que é quando começam as minhas memórias. Aos sete anos de idade, eu fazia escolinha de futebol no meu condomínio. Toda vez que eu ia para a aula, eu tomava o banho. E para o banheiro eu levava uma cueca, que meu primo tinha esquecido em casa. Então, toda a aulinha de futebol eu ia de cueca, eu não ia de calcinha. Porque era um momento que, tipo, eu tinha para ser um menininho. Mesmo que o professor, tipo, me fizesse um treino diferente para mim do que para os meninos, era um momento que eu tinha para ser um menino. E que ninguém sabia. Era tipo um segredo. Com quatro aninhos eu lembro de perceber que, diferentemente do meu irmão, organizar a identidade de gênero, perceber a figura da minha mãe era uma figura que organizava a minha identidade. Era um espelho muito forte. Então, eu lembro que com quatro anos eu interpelei ela e falei, mãe, eu acho que quando eu crescer eu vou virar a Daniela Mercury. E ela não reagiu bem. Eu lembro de uma cena que eu e o Eric morávamos em um sítio, com o meu pai e a minha mãe. E ele falou para o meu pai, pai, eu sou homem, né? Perguntando. Aí meu pai falou, não, o homem é seu irmão mais velho, se referindo ao outro. Aí eu falei, eu, né, pai? Aí, tipo, isso eu acho que é o que ficou mais marcante. Eu deveria ter uns três, quatro anos no máximo. Desde sempre, não sabendo da existência de pessoas trans, ou mesmo de identidade de gênero, que criança não tem acesso a esse tipo de informação. Mas, tipo, sempre me sentindo mais ligado ao universo das coisas tidas como masculinas, brincadeiras, roupas. Transgênero é toda e qualquer pessoa que tem um conflito com o modo como a nossa cultura define os comportamentos de gênero, os papéis de gênero, segundo o sexo genital, que é atribuído à pessoa ao nascer. Essa parte biológica, né? A gente define como macho um corpo que tem pênis, que tem pelos, que vai ter uma puberdade masculina, que tem cromossomo XY, e a gente define como fêmea um corpo que tem mamas, que tem vagina, que tem cromossomo XX, e assim por diante. Então, as pessoas que têm um conflito com essa disposição cultural são as pessoas que transitam de um gênero ao outro, são as pessoas transgênero. As atitudes que me diferenciavam do gênero ao qual falavam que eu pertencia eram, principalmente na infância, as brincadeiras. As roupas, a forma de agir, que não era considerada pertencente ao gênero feminino. Eu sempre brinquei muito de futebol, de lutinha com o meu primo, nunca gostei de usar saia, vestido, rosa. Sempre foi bermuda, camisetão, chuteira no pé, machucado, parado pelo corpo inteiro. Sempre gostei mais dessas cores consideradas masculinas. Às vezes eu acordava, às vezes eu esquecia completamente, e ele falava, ai meu Deus, tem que tomar banho. E aí eu me deparava com aquilo. Então, era muito, foi cada vez mais ficando quando você... Porque eu acho que decidir fazer a transição já é um indício de que as coisas estão muito, que você não aguenta mais viver naquele corpo. Eu sei que as pessoas trans, de um modo geral, se manifestam, quer dizer, a transgeneridade se manifesta desde a infância. Não foi no meu caso. No meu caso, deu-se diferente. Eu acabei descobrindo a transgeneridade de forma tardia, depois de aceitar a homossexualidade. Muitos dos casos de identidade de gênero vêm acompanhados de outras patologias. Porque como o sofrimento é muito grande, eles têm quadro de ansiedade, eles têm quadro de depressão, alguns têm transtornos de personalidade. É muito raro você pegar um indivíduo que tenha só a questão de gênero, né? Então, a psicoterapia vai trabalhar nesse sofrimento, vai trabalhar nas questões do preconceito, né? Essas pessoas vivem muito preconceito. Foi uma situação que eu estava sozinho com a minha mãe, ela falou, quero saber o que está acontecendo. Eu falei, ah, então mãe, eu sou homem e transexual. E comecei a explicar para ela o que era, né? Ela ficou, tipo, bastante preocupada também por preconceito e etc. Mas ela falou, ah, se vocês são assim, tipo, entre aspas, não tem jeito. Então, tudo bem para mim, vocês não deixam de ser os meus filhos. Então, foi uma situação bem tranquila. Nosso pai, ele não dialoga sobre isso, nunca pediu para conversar sobre, ele sabe, mas é que ele sabe, mas finge que não sabe. E de outros membros da família, ninguém também nunca chegou para conversar com a gente sobre isso. Minha madrinha saiu muito atordoada, minha mãe teve uma reação muito, muito enérgica. Ela, quando entrou aqui, ela me olhou assim, ela tomou um susto. Aí a gente teve uma conversa definitiva. Ela falou, vou tentar. Parece que depois ela conversou com amigos, ela é enfermeira, conversou com amigos que já trataram do caso. Ficou mais tranquila, entendeu melhor a questão trans. A mãe tem mais propensão a aceitar, né, porque a mãe não quer que o filho sofra, eu sinto isso. O pai não quer que o filho sofra, mas ele fica meio se debatendo ainda um pouco mais. Mas, no geral, os dois aceitam. Só que a família nuclear, mas o avô, a tia, o primo, né, as famílias que estão ao redor, tem muito mais dificuldade. Porque não estão no dia a dia com o fenômeno, né, não estão vivenciando, não vem a dor. Tem algumas crianças que se mutilam, né, tem crianças que começam a desenvolver problemas de fobia social, né. Então, essas crianças enfrentam vários problemas da sociedade. Elas têm que estar fortes para conseguir transitar por esses problemas, seja na família, ou na escola, ou na rua. A única pessoa que foi mais dura com a situação, não é bem a palavra, mas foi a minha bisa, que ela tem 77 anos de idade. Minha mãe disse que foi por causa da criação dela e tudo mais. A gente brigava muito, muito. Eu ia na casa dela, era oi, e a gente já começava a brigar. Ela fazia questão de me apresentar para todas as amigas dela que passavam na rua. Só que ela não me apresentava como Lua, ela me apresentava como Luara. E isso me deixava bravo. O uso do nome social começou no Brasil há mais ou menos uns 10 anos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo autorizou as pessoas usarem. E depois disso, escolas, repartições públicas, etc. Eu já faço utilização do nome social no meu emprego para um decreto do Kassab. Estou com o processo de mudança de nome e de sexo na justiça. Estou um processo super enrolado. O juiz pediu um parecer para o Ministério Público, que foi negado, porque o Ministério Público pediu a cirurgia de mudança genital. Só isso, só que eles querem para deixar eu mudar de nome. Em maio de 2015, eu abri o processo. Em dezembro, eu consegui uma sentença. Infelizmente, foi uma sentença parcial, porque a juíza fez um acordo comigo. Ela entendia que eu era uma mulher socialmente, então ela me deu a mudança do nome. Mas ela não autorizou a mudança da informação de sexo no registro. E ela disse, assim que você fizer a cirurgia, a gente atualiza isso. Não estou colocando que as pessoas tenham um sofrimento, mas grande parte das pessoas tem um sofrimento importante por causa do gênero. É algo que elas tiveram que guardar para si, depois o mostrar é muito difícil. Depois, como é que você se relaciona com pessoas tendo um pênis, sendo uma mulher, e aí com medo de... e tem gente que quer que use o pênis, ela não quer usar, ou quer usar. Então tem tantas questões envolvidas, que eu acho muito importante, sim, passar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu acabei me relacionando com alguns rapazes e não fui feliz, porque essa questão sempre aparecia. E uma vez, né, acho que a gota d'água foi em abril, quando eu me relacionei com um menino, e uma relação de carnaval, né, não era mais carnaval, mas estava naquela interação, uma relação de night, conheci um menino que é até próximo do meu círculo social, a gente interagiu e depois eu tive que contar, e ele falou, olha, você é linda, adorei ficar com você, mas isso é um limite. Fiquei pensando nisso, falei assim, não, é uma gota d'água. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com Campos em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campos em Ação, de volta. E você continua assistindo ao vídeo Transgêneros, a vida além da identidade. Bora conferir. Eu penso sobre a cirurgia no seguinte, que dentro da ansiedade que as pessoas têm em relação a transformar seus corpos, subsiste ainda muito de uma noção tradicional de relação entre sexo genital e gênero. É como se a pessoa quisesse se sentir mulher ou se sentir homem da forma tradicional. Portanto, a transgêneridade deixa de ser uma transgressão, uma quebra da cultura de gênero e passa a ser um reforço dessa cultura de gênero. Agora, as formas que existem de expressão da transgêneridade são infinitas. Então, se a pessoa precisa, se sente, sente a necessidade no seu corpo de modificações a serem feitas, é preciso fazer. É um perigo se eu hormonizar sozinha, é um perigo de câncer, de... Tem várias doenças que podem causar. Aí, eu não sabia me hormonizar. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu comecei a me hormonizar com 15 anos de idade. Ajuntava dinheiro para comprar meus hormônios, tomava meus hormônios escondida e foi assim que eu comecei com o processo. Pela nossa legislação, a gente tem que... Tratamento hormonal pode ser feito a partir de 16 anos. O tratamento não é importante para a cirurgia. Na verdade, é importante para o indivíduo exatamente para ele mudar as características dele. Então, o tratamento hormonal ajuda na mudança das características. É claro que uma vez já formadas as características, nem todas a gente consegue mudar completamente, mas consegue melhorar. Então, a gente, por exemplo, inibe a produção de testosterona do hormônio masculino para usar um pouco mais de hormônio feminino, para mudar a distribuição de pelo, a implantação de cabelo, muda um pouco, muda a distribuição de gordura, aumento de mamas, ou caso contrário, a gente usa a testosterona para ter um resultado masculino, para ter essas características masculinas. Para mim, eu acho que mais o reconhecimento social mesmo, que aí você começa a voz... Ah, é um menino, mas tipo, ele tem voz grossa e os trejeitos do rosto também mudando. Mas esse reconhecimento social é bastante importante, até porque o meu período de transição foi dentro da faculdade. Então, no primeiro semestre eu era fulana e no segundo semestre eu já era o Vitor. Eu acho que o momento mais significativo foi o início mesmo. Eu lembro sempre do momento em que eu olhei meu corpo depilado no espelho e senti uma emoção única. Era o meu corpo, o meu corpo que eu sempre tinha visto. Não tinha nenhuma modificação estrutural, anatômica, nem de volumes, nada. Eu só estava vendo o meu corpo despido daquela roupa de pelos. E como isso foi impactante para mim. E eu falei assim, eu não viro 2016 assim. Eu vou fazer minha cirurgia. Minha amiga, isso, amiga. Mas era um projeto audacioso, caro, distante. Mas eu fui pesquisando, né? Eu, a princípio, pensei que eu preciso fazer na Tailândia. Mas depois eu imaginei que seria muito difícil para mim ir, viajar para a Tailândia, depois voltar. Para a maioria dos transgêneros a cirurgia é importante. Porque se eu tivesse um pênis, eu ia ficar em dúvida. O que aquele pênis está fazendo ali, né? Não em dúvida sobre a minha identidade de gênero. Mas aquilo é uma coisa que não é da mulher, é do homem. Então, se eu me percebo uma mulher e nasci biologicamente um homem, eu tenho que adaptar isso. Porque aquele pênis me gera muito sofrimento. Então, como o SUS é muito complicado em questão de cirurgias, né? Que ele não dá conta da demanda que tem até por um problema que é de gestão e de falta de interesse do Estado em questão dessas políticas para pessoas trans na área da saúde. Então, a ideia realmente era pagar a cirurgia de alguma maneira. Aí, isso gera uma decisão que seria, quando eu tiver o dinheiro, eu vou lá e faço e ponto. Então, já era uma coisa bastante esperada. Quem almeja a cirurgia de readequação genital, a cirurgia de mudança de sexo, apesar desse nome não ser correto, é um nome consagrado popularmente. Existem algumas regras em que a pessoa precisa, para fazer essa cirurgia especificamente, precisa ter 21 anos, ter um acompanhamento para uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogo, psiquiatra, um endocrinologista, um assistente social e, por último, um cirurgião para fazer a cirurgia. E, além disso, não pode ter nenhum tipo de doença ou transtorno, principalmente psiquiátrico, que possa influenciar esse processo ou atrapalhar esse tipo de avaliação. Eu conversei com algumas amigas minhas, né, e elas falaram, Dani, por que você não pede ajuda para pessoas que são do seu círculo social, que entendem a sua necessidade? Como é que a gente faz? Vamos passar nos nossos amigos em comum, que podem te ajudar. E elas falaram, grava um vídeo, faz um texto, elas mesmas fizeram, né, mas a gente fez um texto a seis mãos. Cada vez mais eu tenho sentido a necessidade de passar pela cirurgia de redesignação sexual. Por tudo isso, eu não tenho outros meios e outros recursos a não servir pedir para que vocês ouçam esse vídeo e que doem o que puderem, caso se sensibilizem, caso entendam que a causa é injusta. Eu vi o vídeo, tomei conhecimento dele, no dia seguinte, na aula, durante a aula dela, eu conversei com alguns amigos meus, perguntando se eles tinham visto o vídeo, nenhum deles tinha visto ainda, eu mostrei para alguns deles, e aí me veio à cabeça uma ideia, alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar. E aí, junto ao Paulo, um amigo meu da mesma sala, eu falei que a gente podia fazer uma rifa. Foi indo. E aí, depois, eu descobri que tinha um movimento maior do Colégio de Aplicação do Grêmio, né, fazendo também a arrecadação, o setor arrecadando uma série de surpresas boas. Os meus alunos queridos, imagina, organizando isso, né? Durante, acho que foi um mês, mais ou menos, de arrecadação, a gente vendeu em atividades discurriculares na escola, para pais, para professores, para alunos, todos se quantificaram de ajudar. Isso é muito emocionante. A sensibilidade, né? Quando você é educadora, você pensa que você está transformando as pessoas de alguma maneira, principalmente quando você tem compromisso com pautas políticas, né, com a transformação da sociedade, de modo geral. E aí, depois, eu descobri que o Grêmio, que o setor, quer dizer, vários agentes do trabalho se organizaram para me ajudar. Ah, isso é muito, não tem como dimensionar. Eu vi a situação dela e eu me coloquei no lugar dela. E eu achei que seria muito bacana se um aluno meu, algum grupo de alunos, assim, me laça alguma providência para tentar me ajudar de qualquer maneira que fosse. Já que é uma cirurgia que não tem um caráter puramente estético. É uma cirurgia com o objetivo reparador, de ajudar na saúde dessa pessoa. Então, isso a gente ainda tem um custo muito alto aqui no Brasil, principalmente relacionado ao custo hospitalar, devido ao tempo de internação da cirurgia, a duração da cirurgia, que é uma cirurgia muito longa. Então, o custo ainda aqui no Brasil, ele gira em torno, pelo menos em torno de uns 40 mil reais, o custo total da cirurgia. Meu foco é o tratamento das mulheres trans. Aqui no Brasil, ainda, para a cirurgia de transgenitalização, em homens trans, ela ainda é considerada uma cirurgia experimental. Então, cirurgia de readequação genital nesses homens só pode ser feita em protocolos de pesquisa. Outras cirurgias, como, por exemplo, a retirada das mamas, não seguem essa regra. Então, o momento mais feliz foi após a realização da mamoplastia masculinizadora, e nem exatamente depois do processo operatório, mas quando eu tirei o colete pós-operatório a primeira vez, e a sensação de andar com a camiseta e só o corpo, e não ter nada além disso, e colete, etc., para esconder, foi, assim, tipo, maravilhoso, uma sensação ótima. Eu tive vários momentos felizes depois disso. Eu não sei explicar, mas acho que se eu fosse falar, seria o dia que eu falei pela primeira vez, o dia que eu cortei o cabelo, a primeira vez que eu comprei roupa na sessão masculina, e o dia que eu usei o hormônio, acho que foram esses quatro, que foram fases diferentes da minha transição. Sem falar os outros, né, que eu estava com os amigos, que eu passei com a família, o dia do meu aniversário, que foi o primeiro ano do Lua, que aí fizeram o bolo e colocaram a vela de um ano. Então, não tem vários, sabe, não tem um só. O momento mais feliz da minha vida até agora foi ter realizado essa cirurgia. Ai, meu corpo representa a minha morada, é meu santuário. O corpo de uma pessoa é o nosso santuário, né? É óbvio, né, é o mecanismo mais poderoso de expressão da nossa identidade, dispositivo que a gente tem de expressar, e é onde a gente vive, né, é o nosso lugar de acolhimento. Então, tê-lo e se apossar do seu corpo da forma como você quer, como você precisa, é não ter preço. É empoderador. Aline, eu achei que houve uma pesquisa muito bem feita de personagens que se dispuseram a expor as suas vidas, o que nem sempre é muito fácil de se conseguir. Você não acha? Eu acho com certeza. O roteiro tá bem costurado, os assuntos são colocados de forma bem objetiva, e nota-se que houve também um aprofundamento do tema, através de profissionais que lidam com a questão. Sem dúvida. O vídeo tem uma forma jornalística de condução que esclarece muito bem a questão de cada um, e você entra na história compreendendo cada vez mais as razões das pessoas. Outro ponto que eu destacaria é o recurso de inserção de letrins, logo no início, ressaltando algumas frases de impacto que despertam a atenção do telespectador. Gente, ficou muito bom. Pena que o programa tá chegando ao fim, mas antes vale lembrar que é sempre bom dividir as dúvidas e experimentar todas as possibilidades. Tá super valendo, Miguel. Então, galera, se movimenta, se articula com o coordenador do curso e envia o seu vídeo pra cá. Bora lá? Bora! Botar a produção pra rodar. A gente tá esperando o seu vídeo pra bombar aqui no Campus em Ação. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Não! Não! A vitrine das Produções da Audiovisuais Brasileira.